Olá, eu sou a Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje eu tenho o prazer de estrear com vocês o Condominas, um programa quinzenal dentro do canal Conde TV. Nas nossas edições, nós abordaremos sobre o universo condominial, a rotina, os desafios, o mercado, os profissionais que atuam e os problemas nos prédios. Nós também compartilharemos com vocês os casos de sucesso para te inspirar. Onde quer que você esteja. E para falar hoje na estreia sobre o mercado de síndico profissional e os desafios, eu recebo hoje a Ivani Alves. Seja muito bem-vindo, Ivani. Obrigada. Ivani é síndica profissional formada em administração de empresas, com pós-graduação em administração de sistemas e gerência de projetos e também MBA em gestão de negócios. Ivani, antes da gente passar alguma orientação para o pessoal, me conta. Como que começou a sua história em condomínios, como síndica? Ok. Olá, Paula. Eu comecei aproximadamente em 2009, sendo síndica do meu condomínio. E a gente estava realmente, na época, com um problema financeiro muito grande. As contas realmente não estavam em dia. E uma vizinha minha me chamou. Na época, eu era gerente de uma empresa e não tinha tempo. E ela me chamou para poder assumir a sindicatura do prédio. Então, nesse instante, eu peguei o prédio realmente com muito problema. Consegui resolver, porque um dos problemas mais altos lá era a conta de água e luz. E era proveniente de uma energia solar do prédio, que não funcionava bem. É uma energia que você comentou, né? A energia solar é porque ela não tem... O retorno da água não foi feito. Então, ela não teve um projeto adequado. Isso é o que aconteceu. Aí, eu cortei a energia solar do prédio e coloquei e solicitei a todo mundo uma instalação de chuveiro elétrico nos banheiros. E consegui colocar o condomínio em dia. Pois é. Assim como Ivani, eu também comecei como síndica moradora no prédio que eu moro. Na época, a gente estava com um problema nas prestações de contas. E foi um momento muito desgastante entre nós moradores. E nós fizemos várias assembleias, várias reuniões. E a síndica da época, ela ficou muito desgastada com a situação toda, com as cobranças, e ela acabou renunciando. Quando ela renunciou, eu me vi na obrigação, até porque eu era do conselho, em assumir o condomínio. A partir do momento que eu assumi o condomínio, eu enfrentei vários desafios. Foi aí que eu também busquei mais conhecimento na área e fiz o primeiro curso de síndico profissional. Então, Ivani, me conta, como que os condomínios te procuram para atuar como síndica profissional? Mas antes disso, vamos falar sobre a diferença do síndico profissional e o síndico morador. O síndico profissional, tem a previsão no Código Civil, ele é um síndico não condomínio. Apesar do síndico não condomínio poder ser também um inquilino, que é uma dúvida que normalmente o pessoal, de forma geral, tem. Mas o síndico profissional é aquele que não mora no condomínio. Ele faz toda a gestão do condomínio, ele é responsável tanto civil como criminal do condomínio, mas ele não mora. Diferente do síndico morador, que é o síndico condomínio. O síndico condomínio, que é o síndico proprietário, ele mora no condomínio e também faz a gestão e também ele é responsável civil e criminal pelo condomínio. Uma coisa muito interessante, Paula, que o síndico profissional tenha de não morar lá é a imparcialidade nas decisões. Eu acho isso muito interessante. E ajuda muito nas decisões e fazer cumprir a convenção e o regimento interno. Ivani, me conta como que os moradores chegam até você para você atuar como síndico profissional nos condomínios que normalmente estão com conflitos ou então tem uma obra pela frente a eles enfrentarem. Como que acontece? Normalmente a gente tem as indicações das administradoras que já conhecem o trabalho da gente e quando também você está no prédio já atuando moradores indicam você para outros, para vizinhos, para amigos. Além disso, eles têm também, às vezes muitos têm apartamentos em outros condomínios e nos indicam também. Então realmente você vai aumentando o seu leque de atuação. E hoje você tem uma carteira bem considerável de condomínios aqui em Belo Horizonte, né Ivani? 30 condomínios. É, muito bom. E você sentiu com a pandemia que essa procura pelo síndico profissional ela aumentou? Como que você teve essa percepção? Gente, a época da pandemia eu falo que é a época que o síndico mais trabalhou. Mais trabalhou. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa, home office, né? Eles passaram a observar mais o prédio, não poderiam sair. Onde que eles ficam, né? Nos apartamentos, nas áreas comuns. Então com isso, eles passaram a observar mais os prédios e, consequentemente, detectar falhas, solicitar obras. Então assim, nesse período, eu fiz muita obra de revitalização dos condomínios. Muita obra mesmo. Estou ainda em fase de muitas obras. E isso é em função do quê? Das pessoas estarem mais em casa, né? E também aumentou muito a questão de venda e aluguel de imóveis nesse período. E as pessoas, a necessidade de arrumar o prédio para poder melhorar o valor venal do imóvel, né? Verdade. Eu também notei bastante essa movimentação de obras, né? Nos condomínios durante a pandemia. As pessoas, acho que ficando incomodadas com o apartamento e com o próprio condomínio mesmo, né? A gente enfrentou bastante. E me fala também mais um pouco os condomínios que buscam pelo síndico profissional, né? Como eu coloquei. Às vezes tem conflito entre moradores, uma inadimplência alta. Acho que um caso que você comentou com a gente anteriormente, que você normalmente é chamada para condomínios que já estão falidos, né? Que praticamente, apesar que o termo correto não é esse, a gente, o condomínio é uma pessoa jurídica atípica. Então, a gente não pode usar esse termo. Porém, praticamente, o que a gente nota é que o fluxo de despesas e receitas do condomínio, ele está deficitário. Ele não consegue suprir o que ele arrecada com o que ele gasta, né? E é um caso muito comum para você, né? Eu acho que a atuação do síndico profissional nesse momento, gente, principalmente um prédio que quer reduzir despesa, é fundamental. Por quê? Pela imparcialidade dele. Então, exemplo, né? Eu pego um prédio, 2.700 reais de condomínio, ele tem que passar para 1.200, tem que mandar a portaria toda embora. O síndico morador é difícil mandar todo mundo embora. Então, o síndico profissional vai fazer. Por quê? Porque a meta dele é atingir um valor de condomínio de 1.200 reais. Então, ele faz um planejamento e ele consegue atingir o objetivo dele. Então, fica muito mais fácil. E isso, no final, as pessoas, até o síndico morador não vai fazer esse... Não vai mandar o povo embora. Mas, vai ficar satisfeito com o condomínio menor. É. E nos casos também que a gente nota, quando a gente é acionado, com muita inadimplência, é o que a gente vê que as pessoas têm dificuldade daquele síndico que é morador cobrar o seu vizinho inadimplente. Então, é um outro ponto que eu percebo que, na prática, a gente tem esse acionamento. As pessoas optam pela gente, né, Ivani, para fazer essa cobrança. Então, fica mais tranquilo, né? A gente é uma figura imparcial no condomínio. Ivani, sobre a questão do mercado, vamos falar um pouco aqui em Minas Gerais, principalmente, né? A gente observou que, de uns seis anos para cá, que foi até quando eu iniciei, em 2015, esse mercado ficou muito fomentado. Interiormente, a gente via muitos síndicos profissionais atuando em prédios comerciais. Hoje, a realidade é diferente, né? A gente atuou muito em condomínios residenciais, que é o seu caso também, né, Ivani? Você atuou muito em condomínios residenciais. Condomínio residencial. Ainda mais que, com a pandemia também, eu até esqueci de falar, aquela hora, gente, os conflitos aumentaram. Então, o síndico profissional não estar no condomínio é muito mais fácil na solução desses problemas. E um outro ponto que eu considero muito importante, relevante, é quando os moradores nos procuram, normalmente é porque as responsabilidades civis e criminais do síndico é muito grande. Então, normalmente, as pessoas não querem assumir isso. Os síndicos moradores, os proprietários, eles respondem com o próprio patrimônio. Até diferente dos síndicos profissionais, enquanto empresa, que ela responde com o capital social da empresa. O que você percebe, Ivani, o que eu vejo muito é que, às vezes, o pessoal do conselho, né, que eles atuam como síndicos moradores, como quando eles tomam consciência dessa responsabilidade civil criminal, eles acabam optando, né, mesmo pelo síndico profissional. É, até essa questão aí da responsabilidade civil, gente, e, então, aí vem a questão do conhecimento, é, principalmente, na utilização do dinheiro como despesa ordinária e despesa extraordinária. Não tem nada contra advogado, não, Paula, mas, assim, tem muitos advogados nos condomínios e, hoje, o pessoal abre muita ação contra o condomínio em função de um uso indevido do dinheiro, né, pensando o seguinte, todo mundo paga aquela conta. Então, você saber dividir e saber fazer a cobrança correta do rateio em função das despesas ordinárias e extraordinárias, hoje, ela é muito importante. E isso requer conhecimento. Então, o síndico profissional, ele está mais capacitado para isso. Isso ajuda e reduz, né, essa responsabilidade civil criminal que a gente responde. É, e uma questão importante sobre isso que Ivani colocou, que, realmente, às vezes, numa emergência, a gente acaba utilizando o mesmo fundo de reserva que não tinha aquela destinação. Então, é muito importante que, quando a gente utilizar este fundo de reserva, que era para um outro fim, a gente utilizar, por exemplo, para um reparo de uma plumada que estourou, a gente, é bom convocar uma assembleia e regularizar esse fundo para que evite essas ações judiciais que a gente vem notando que, cada vez mais, tem acontecido o mesmo em desfavor do síndico que está em exercício. E me conta, como que você trabalha, como que é o seu dia a dia nos condomínios, como que você faz o atendimento, já que você tem uma carteira grande de condomínios? Pois é, o síndico profissional, ele tem uma equipe que trabalha com ele. Eu tenho uma equipe de bombeiro, eu tenho os técnicos que consertam portão, câmera, eletricistas. Então, assim, isso também reduz bastante a despesa do condomínio. Por quê? Porque os meus, a minha equipe é mais fiel. Então, eu conto com eles a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. E isso é muito importante. Então, deu um problema na caixa d'água, chamo o bombeiro, ele está com 15, 20 minutos, ele está no condomínio. Por quê? Porque ele atende vários condomínios. Então, o poder de negociação do síndico profissional também é muito maior. E fora os prestadores de serviço, que são essas parcerias, essa equipe que a gente tem disponível, junto com você, você tem mais alguém que te auxilia no administrativo, atendimento a moradores? Tenho, tenho mais duas pessoas que trabalham comigo, que fazem visitas e também que ficam em toda a parte do escritório. E a parte do financeiro também te auxiliando. Assim como eu também, assim como ela, eu também tenho uma equipe que auxilia no dia a dia dos condomínios, respondendo a moradores, eu tenho o setor financeiro que acompanha todo o financeiro do condomínio. É muito importante a gente estar atento a essa questão financeira para a gente evitar aquele tipo de ação que a gente comentou anteriormente. Ivani, com a pandemia, o que você percebeu de diferencial na sua atuação que você precisou respirar mais e colocar mais em prática? A característica fundamental do síndico profissional, principalmente na pandemia, é o interrelacionamento pessoal. E outra coisa mais importante ainda, empatia. Quer queira, quer não, gente, a pandemia, ela alterou o comportamento das pessoas. E isso trouxe pessoas muito estressadas. Eu já tive situação que a mãe virou para mim e falou assim, você fechou para cima, então eu vou mandar meus dois filhos para você olhar, porque eu não tenho o que fazer com eles. Então, realmente, a gente teve que ter muita paciência, muita compreensão, ficar no lugar do morador e entender a situação dele. Para você tomar a decisão, nós sabemos que temos que atender a convenção de condomínio. As regras estão estabelecidas, mas, nesse período, que nem todo mundo estava preparado para ele, a gente também teve que ter a nossa atuação ali muito particular, vamos dizer assim. E um caso muito interessante que a gente estava conversando foi sobre o álcool em gel. Como que foi uma luta, né, para conseguir o álcool em gel logo no início da pandemia. Eu estava comentando que a gente conseguiu, eu consegui descobrir um local que vendia, mas ele vendia só dois frascos. Então, eu ia lá, comprava, às vezes trocava de roupa para comprar para outro condomínio, porque o pessoal cobrava, mesmo sabendo que estava em falta, o pessoal cobrava da gente para que o álcool em gel estivesse em dia, nas áreas comuns. Aquele suporte de álcool em gel, então, sumiu, né, gente? O dispenser, né? Ninguém achava suporte de álcool em gel. Não achava. E aí, Vaninha, um ponto que eu considero muito importante para a gente comentar com o pessoal também, em relação à nossa atuação, até como síndica moradora, né, nós somos síndicas moradoras, a gente tem isso em comum, é o que você considera, assim, tem um ponto emocional que, às vezes, na gestão fica um pouco mais difícil da gente lidar, diferente do que a gente lida nos prédios que nós somos externos, né, aquela comunidade. É, aí o síndico morador é a convivência, né? Então, por exemplo, eu faço uma reunião lá e, às vezes, eu estabeleço normas e, na hora que eu vou para a minha casa, que eu subo o elevador e estou com a minha vizinha que contra aquelas normas. Então, realmente, a gente fala o seguinte, é muito complicado. ao passo que o síndico profissional faz a reunião, estabelece as normas e vai embora. E as pessoas têm que cumprir as normas. Então, essa dificuldade, a gente vivencia isso todos os dias, né? E uma coisa que eu quero deixar aqui é a minha frase, gente, que é muito importante, eu falo isso para todo mundo. A paciência, né? O síndico profissional, ele tem que exercer todos os dias a paciência, né? Ser síndico é um exercício constante da paciência. Grave é isso, porque realmente é o nosso diferencial. Nós temos realmente vários desafios, né? Às vezes, os questionamentos que os moradores nos fazem e não que eles não tenham razão, mas que não está previsto na conversão no regimento interno, a gente não pode atender daquela forma. Porque se a gente abre uma exceção, a gente acaba abrindo brecha para os outros moradores e aí a desordem se aplica, e o caos chega, né? E é importante também colocar que tem um mercado muito bom aqui em Minas, né? São praticamente, a gente fez uma pesquisa, 15% do mercado aqui em Belo Horizonte, principalmente BH e Grande BH, que atuam como síndicos profissionais. Então, nós temos ainda 85% para atuar nesse mercado como síndicos profissionais. E conta para a gente, ter um síndico profissional no condomínio é caro, Ivani? Qual que é a melhoria que você mais percebe quando você começa a atuar naquela comunidade condominial? Eu falo o seguinte, caro não é, tá? Os preços, eles são variados em função das características de cada condomínio, né? Condomínio, condomínio clube, né? Condomínios com 10, 20, 30 apartamentos, é deixar claro que independente do número de unidades, sempre a figura do síndico profissional é importante. e outra coisa também é o profissionalismo, porque a gente vê o condomínio como uma empresa, né? Ele tem que ser bem gerido, ele tem que ser bem administrado para que as pessoas tenham um lugar bom de se viver, né? A gente tem a diferença entre morar e viver, né? Sim. Então, isso é importante. Então, o síndico profissional, com o conhecimento dele, porque ele está na área, ele vivencia isso das 8 da manhã às 8 da noite. Então, é diferente, né? Então, a visão é diferente. Você trata aquele condomínio como uma empresa. É, e aquilo que você falou também, o poder de negociação do síndico profissional, ele é maior, porque a gente negocia não com um condomínio, a gente negocia com 20, 30, 40 condomínios, por exemplo, uma limpeza de caixa d'água. Então, a gente tem um poder de negociação muito maior. E o outro ponto também é a imparcialidade, né? A gente atua de acordo com a convenção, o regimento interno, e as normas e a legislação. E dentro daquilo não tem aquele envolvimento emocional, diferente do que acontece quando é o síndico morador. Ivani, eu quero te agradecer pela participação, pela sua colaboração. Muito obrigada para o nosso programa de estreia. E agradecer a vocês que nos acompanham. Deixe suas dúvidas, comentários, conte para a gente como que é ir no condomínio no dia a dia de vocês e temas para os próximos programas. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.